O avião Cessna Gran Caramham pousou no aeroporto Paulo Abdala às 2 horas e 13 minutos da tarde desta terça-feira para o primeiro voo no sudoeste do programa Voe Paraná do Governo do Estado. Na primeira viagem veio o secretário de desenvolvimento econômico de Francisco Beltrão, Inácio Pereira. Após uma hora e meia de voo, ele avaliou o serviço. Uma aeronave muito segura, muito confortável. Acredito que dentro das expectativas do município de Francisco Beltrão, nessa estratégia do governador Ratinho Júnior em estimular os voos regionais, nos parece que ela atende perfeitamente à demanda, à expectativa do município. A viagem até a capital possui uma escala em União da Vitória, no avião com capacidade para nove passageiros. Esse voo a gente saiu de Curitiba, passa anteriormente por União da Vitória e depois segue aqui para Francisco Beltrão. São 45 minutos cada uma das etapas. Agora regressando também com uma escala em Francisco Beltrão, 45 minutos em média, dependendo do vento, cada uma dessas etapas. Os voos sairão aqui de Francisco Beltrão às terças, quintas e também aos domingos, pouco depois das duas horas da tarde. O valor da passagem varia de acordo com a data de viagem. Esse valor pode mudar se a demanda aumentar aqui em Francisco Beltrão. E esse é um dos objetivos da administração municipal que fez melhorias no aeroporto para receber os voos regulares. Se houver a demanda, cada vez mais tanto a empresa, quanto o governo de estado, quanto o município, vai trabalhar no sentido de colocar mais linhas, aeronaves maiores, enfim, aumentar também para atender essa demanda. As passagens estão disponíveis no site da empresa responsável pela linha. O endereço é voegol.com.br. Francisco Beltrão foi inserido no programa Voa e Paraná no mês de agosto, com outras nove cidades do interior. Pontualmente, duas e meia da tarde, a aeronave decolou para a capital, na quinta tentativa de implantação de voos no sudoeste, saindo de Francisco Beltrão. A dona Maria, que viu todas elas e está prestes a se aposentar após 40 anos trabalhando no aeroporto, espera que a linha se estabeleça por aqui. Agora a gente torce que essa linha siga em frente, porque a nossa cidade está crescendo, já está com mais de 100 mil habitantes já, então precisa de uma aeronave aqui. Vou movimentar esse aeroporto. Movimentar, com certeza. Movimentar, com certeza. Obrigado.